Pessoal, a gente tá acompanhando esse caso do Domini, claro, o Domini tem mais ou menos 20 anos aí, que é muito conhecido não só aqui no estado de Goiás, como no Brasil, por conta da participação dele em um reality show. E aí depois daquela confusão toda, tem as imagens da confusão? Tem as imagens? Por favor, depois daquela confusão toda, isso aí ganhou os noticiários, não só aqui no estado, né, como também no país. Aquele ali seria o Domini agredindo o cara lá do restaurante. Aí a esposa do Domini, muito abalada, a Adriana Manata, ela foi até as redes sociais pra comentar esse caso da agressão. Deixa eu ver o que a Adriana falou, por favor. Ele ficou fazendo ameaças emocionais no ouvido dele, toda vez que ele passava por ele, desmontando as coisas, ele abaixava e falava no ouvido dele alguma coisa. Eu sei onde você mora, eu sei que você tem família, isso não vai ficar barato, isso não vai ficar assim. E começou a fazer ameaças pro Domini. E o Domini perdeu a razão pra defender a família, porque ficou com medo das ameaças. E partiu pra cima dele pra bater. Não devia, não justifica. Não tô aqui defendendo uma agressão jamais. As pessoas que falaram, ah, ele é assim dentro de casa, ele bate na esposa e nos filhos. Senão, é a pessoa mais incrível que eu conheço. Ele conhece o Domini, ele sabe que o Domini, ele tem um estupim curto, principalmente quando ele tá sendo passado pra trás. Ele é muito correto, ele é muito honesto. Quando se trata de dinheiro, é a pessoa mais honesta que eu conheço na minha vida, meu marido. Ele não dá prejuízo um real pra ninguém. Mas quando ele leva prejuízo, ele sai de si. Daqui a pouco, inclusive, nós temos a reportagem completa, ouvindo os outros lados dessa história. Inclusive, o lado do Domini também. E daqui a pouco a gente vai ver o que o Domini disse completamente, na íntegra, qual que é a versão dele. É daqui a pouco, aqui na tela do Cidade Alerta. Vem aqui comigo, ó Daniel, por favor.